O julgamento secreto de Anaxágoras, entre a filosofia e a divindade na antiga Atenas. No recôndito dos séculos V e Anticristo, em uma Atenas onde as sombras dos deuses e os suspiros da filosofia se entrelaçavam, um julgamento ocorreu que ecoaria através das páginas empoeiradas da história. Era o julgamento de Anaxágoras, um homem de mente inquisitiva, cujas ideias lançaram uma sombra de mistério sobre sua vida e a cidade que o julgou. Anaxágoras, filósofo pré-socrático, ousou desvendar os segredos do universo com sua mente brilhante. Ele questionou as crenças religiosas arraigadas, desafiando a sacralidade do sol, ao afirmar que ele não era um deus, mas sim uma esfera de matéria incandescente. Tais palavras ousadas ecoaram como trovões no Olimpo, despertando a ira dos deuses e a desconfiança dos cidadãos atenienses. O julgamento de Anaxágoras ocorreu em um ambiente repleto de mistério. Os detalhes exatos dos procedimentos são escassos, mas a acusação era clara, impiedade. Anaxágoras ousou desafiar a ordem divina da época, e isso não passaria impune. À medida que ele enfrentava o tribunal, o murmúrio da multidão era quase inaudível, abafado pelo peso das expectativas divinas. A sentença foi um veredicto que ecoou através das eras. O exílio Anaxágoras foi banido de Atenas, sua voz silenciada pelas pedras da cidade que um dia reverenciou a sabedoria dos filósofos. O mistério persiste sobre o destino final de Anaxágoras após o exílio, mas sua herança filosófica sobreviveu ao ostracismo. O julgamento de Anaxágoras permanece como um enigma intrigante da antiguidade, um ponto de interseção entre a busca pela verdade e a reverência pelos deuses. Sua audácia e sua condenação lançam uma sombra misteriosa sobre a história, lembrando-nos de que, às vezes, a busca pela sabedoria pode ser uma jornada solitária, repleta de desafios e sacrifícios, mas que ilumina as mentes futuras com a luz do conhecimento.